E no acumulado do ano, a geração de empregos no país é ainda maior, segundo o novo Caged. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de empregos no Brasil no ano de 2021. Ontem foram liberados os dados referentes ao Caged de agosto. E com essa liberação, nós conseguimos ver não apenas os números de agosto, mas os números do ano todo. O que nos dão a oportunidade de fazermos uma projeção, economista adora fazer projeção, para o final do ano. O que nós chamamos de anualizar os dados. Ora, apenas em agosto foram criadas 372 mil novas vagas, já descontadas as admissões das demissões. E com isso, o número do ano chega a 2,2 milhões, o que é um número bastante interessante. Correspondendo a uma média de cerca, alguma coisa, em torno de 250 mil novas vagas por mês. Se nós anualizarmos esse resultado, ou seja, se projetarmos esse mesmo resultado médio para o final do ano, nós vamos ter alguma coisa em torno de 3 milhões de empregos gerados apenas no ano de 2021. 21.